Vocês sempre me pedem bastante para fazer vídeo mais curto, deixar o vídeo mais curto que fica mais interessante e também como às vezes eu não consigo monetizar sobre esses vídeos e a entrevista ficou muito grande então para evitar perder essa monetização eu decidi colocar esse vídeo, dividi-lo em três partes e o vídeo que você vai assistir hoje é a primeira parte e para abrir a segunda parte, para lançar a segunda parte eu vou lançar um desafio para todo mundo, todas as pessoas do universo, todas as estrelinhas que fazem parte aqui do canal que é, se o vídeo conseguir alcançar dois mil likes, gente, dois mil likes, a gente solta aí a parte 2 o mais rápido possível então enquanto não chegar aos dois mil likes, eu deixo aí, eu seguro, então dois mil likes, gente, é possível, então já deixa aí seu like então nessa entrevista ela falou coisas muito interessantes, eu acho que a conversa fluiu bastante, né, e ficou um vídeo bastante longo ela falou sobre a relação dela com clientes que eram, ai, dos artistas na Coreia, como é que era a relação dela com o cafetão dela como é que ela foi selecionada, como é que era a relação dela com outras meninas brasileiras como é que foi atender o mercado coreano, dos homens coreanos, o que eles queriam, então tem muita coisa, está babado essa entrevista, gente então bora lá para a primeira parte desse vídeo gente, hoje a gente vai trazer a história de uma amiga nossa, que é uma nova amiga, que ela foi para a Coreia e lá ela trabalhou com serviços sexuais, né, oferecendo para alguns, o público coreano, né, não sei se assim posso falar, né então ela vai contar para a gente como é que foi esse trabalho dela, por que ela foi fazer isso quando foi, ela vai contar todos os detalhes, então amiga, seja muito bem-vinda aqui ao canal e você pode começar para a gente explicar por que que você foi para a Coreia e como é que foi esse contato para você ir para a Coreia então, eu já tinha um contato com isso aqui no Brasil, com orientais e por gostar da cultura e tal, e queria conhecer o país, eu acabei indo para lá curiosidade, vontade de ganhar dinheiro também, claro e o contato que ele fez comigo foi igual a... ele fez com todas as meninas, pelo MIF ele de cara logo mandou uma mensagem, tipo, ah, trabalhar com isso, isso e isso, os valores, o esquema de trabalho e tudo eu, tipo, dei aquela, hum, ir para lá por que não? fui idiota um pouco poderia ter acontecido alguma coisa ruim, mas graças a Deus, tipo, deu tudo certo tanto que eu voltei para lá uma segunda vez é isso, assim, o contato com ele foi desse jeito mesmo, como todas as meninas e, inclusive, cheguei a falar com ele, ah, tem alguma brasileira aí que eu possa conversar para, tipo, não vou confiar, tipo, só na sua palavra tem alguém que já esteja aí, esteja trabalhando para eu, tipo, saber como é que é e eu... e ele me mandou, tipo, o Cacau da Lili, aquela amiga que já apareceu nesses vídeos e tal e, é... a gente se falou e tal e ela falou que ela estava lá, já tinha um tempo eu estava ganhando dinheiro, me explicou como que era lá e tudo aí, quando foi no fim do ano de 2019 sim, eu fui para lá a primeira vez quando eles fazem o contato, pela tua experiência que você teve nessa área lá na Coreia a primeira vez, você foi em 2019 aí depois você retornou no mesmo ano e foi... e você acha que eles atraem as meninas que... a seletiva, né? são as meninas que gostam de cultura oriental e gostam de cultura asiática e gostam de coreano quais são os critérios que eles usam? assim, é... sim, porque o MIF, ele é mais usado por pessoas que gostam de cultura oriental então, eu acho que... assim, eu criei uma... uma proximidade com... com ele porque o tempo que eu fiquei lá e tal, a gente conversava bastante e tal ele não é... tipo... não é uma pessoa ruim então, a gente conversava bastante e eu, com curiosidade, né? cheguei a perguntar várias... várias coisas pra ele em relação a esse... negócio, digamos assim então, sim, ele... ele dizia que justamente usava o MIF porque as meninas de lá têm muita vontade de conhecer a Coreia na maioria das vezes são meninas que não têm nenhuma experiência com isso e vão pela vontade de, tipo, de conhecer um outro país ai, meu Deus, Coreia, vamos lá e tal entendeu? só que desde o começo da primeira mensagem que ele manda ele já especifica o que é pra fazer, entendeu? não tem nenhuma camuflagem de, tipo, ah, você tá vindo pra cá pra ser uma coisa e chega aqui a outra, entendeu? você acha que as meninas romantizam o trabalho? apesar de ele tá falando assim na cara, é isso você acha que algumas acham não pensam muito, aceitam e quando chega lá e vê como é que é o dia a dia se arrepende? sim, porque não só as meninas, mas eu acho que muita gente acha que é um trabalho fácil e não é tipo, você tá lá tem, tipo, conheci muita gente legal pra caramba tipo, tem clientes que eu tenho contato de lá da Coreia que eu tenho contato até hoje e os daqui do Brasil também tipo, tem gente muito legal mas tem gente também, tipo, muito escrota então, as pessoas não olham desse lado acham que, ah, tá lá, só tá transando, gente pelo amor de Deus, é fácil não é então, eu acho que assim ai, eu vou pra Coreia, é coreano então, eu acho que assim ai, eu vou pra Coreia, é coreano, todo coreano é bonito ai, meu Deus do céu, sabe? não, gente, não tu vai ali no Bom Retiro você já tem um vislumbre de que não é essa beleza toda quando você, é, chega lá na Coreia como é que é todo o processo? ele paga a tua passagem? é tudo simples, fácil, de boa a conversa rola, flui normalmente ai, chega lá ele te pega no aeroporto te dá uma casa tem uma seletiva conta pra gente todo passo a passo desse processo até você chegar lá se instalar pra começar a trabalhar então, a primeira vez que eu fui foi com a primeira vez que eu fui foi com um patrão, digamos assim e a segunda foi com outro porque quando foi a segunda vez que quando eu voltei da segunda vez o primeiro tinha sido preso, né? então era pra eu ter voltado com ele só que ai não deu por motivos de estar preso ai mas a primeira vez assim eu não tinha viajado internacionalmente ainda era a primeira vez e eu saí sozinha ele pagou passagem pra mim e tal e eu fui fiz a escala na França e da França eu fui pra Coreia quando eu cheguei na Coreia a todo momento tipo da saída daqui do Brasil até a escala até chegar na Coreia nas paradas tipo, na parada que teve e antes de eu sair daqui a gente estava se comunicando tipo, por mensagem então eu já sabia como que seria todo o esquema então eu não fiquei preocupada em relação a tipo ai, eu vou chegar lá como é que vai ser o que vai ser a cidade que eu fiquei da primeira vez fica as 6 horas de ônibus do aeroporto de Inchó em Urção bem lá pra baixo então quando eu cheguei lá ele já tinha me avisado que não seria ele que ia me buscar lá no aeroporto foi um funcionário digamos assim dele que me buscou no aeroporto quando eu cheguei lá um frio meu Deus do céu eu cheguei lá me tratou super bem o funcionário dele perguntou se eu estava com fome me levou pra pra comer e tal e ele falou assim é você já comeu tá bem e tudo vamos comprar passagem de ônibus é eu tá bom é ele falou comprou a passagem e falou assim aqui seu ônibus é aquele daí eu vou esperar você entrar aí eu você não vai junto comigo não ele falou assim não aí eu já peguei meu telefone você não ficou com medo assim em nenhum momento por exemplo da polícia te parar nesse trajeto do Brasil pra Coreia e quando ele te mandou entrar no ônibus não porque meio que sabe aquela primeira vez de tipo jovem que sabe como é que jovem é tipo eu sou jovem eu sou foda não vai acontecer nada comigo é é um pouco idiota esse pensamento eu tipo olhando hoje pras escolhas que eu fiz antes eu penso poxa eu podia ter dado uma merda muito grande mas eu não fiquei com medo porque a todo momento eu tava conversando com ele e tal e tanto ele quanto o funcionário dele tiraram todas as minhas dúvidas assim em relação a ida e tal até porque quando você entra pra você entrar na Coreia enquanto você ainda tá no avião você tem que preencher um formulário de tipo por que que você tá indo pra onde você tá indo onde que você vai ficar quanto tempo você vai ficar então por causa disso de tipo de eu já ter especificado tudo eu fiquei tranquila entendeu de tipo eu tô legal sim eu tava legal eu fui com visto como brasileira na empresa de visto pra ir eu tinha o de turista que eu podia ficar lá 3 meses então sem problema depois que ele me deu a passagem eu peguei entrei no ônibus e pelo ônibus tem wi-fi a todo momento depois que ele me deu a passagem eu peguei entrei no ônibus e pelo ônibus tem wi-fi a todo momento da viagem eu tava conversando com ele aí foi 6 horas do aeroporto até essa cidade e quando eu cheguei lá na rodoviária antes de chegar quando eu tipo tava faltando 5 minutos pra chegar eu já mandei mensagem falando assim você já tá me esperando na rodoviária né ele sem problema nenhum já tô aqui ele mandou foto e tal do carro eu tô te esperando na saída e tal quando você sair você já vai me ver e tal então eu desci do ônibus peguei as malas e assim que eu saí no lugar que ele tinha mandado foto e tal ele tava lá me esperando de carro aí pegou minhas coisas me botou dando o carro ligou o aquecedor que eu tava tremendo de frio literalmente e me levou pra o apartamento que eu ia ficar cheguei já perguntando pelo amor de Deus ligou o aquecedor antes de sair de lá porque tá frio aí eu cheguei entrei me instalei ele falou assim ó amanhã a gente vai passar no médico pra enfim fazer um check-up e tal e métodos contraceptivos e tal e foi isso eu cheguei de noite aí dormi no outro dia a gente passou no médico e tal ele falou assim se você tá bem já pode começar a trabalhar hoje e tal falou assim tô e na noite anterior que eu cheguei antes dele ir embora antes de eu dormir ele pediu as fotos porque o nosso catálogo digamos assim ficava num site então ele tirava fotos das meninas como as meninas não não tipo enviavam as fotos pra ele eu não tinha então eu ele me ajudou a tirar a gente tirou as fotos e ele subiu no site pro outro dia eu já começar a trabalhar aí eu voltei do médico fui de manhã quando eu voltei do médico a tarde eu já falei assim ah tô bem posso começar ele ah então beleza quando o cliente for chegar eu te aviso com antecedência pra você se preparar quando você tirou essas fotos eram fotos digamos assim sensuais pra colocar em um aplicativo ou um site específico nos dois site as fotos eram de lingerie só e subia no site e você já começou a trabalhar no dia seguinte depois tava tudo ok já continuou segura de que ia dar tudo certo porque como eu te falei eu já tinha feito isso antes aqui no Brasil entendeu com oriental também então eu já tinha uma experiência digamos assim com esse tipo de trabalho mas lá a carga de trabalho digamos assim era um pouquinho mais intensa do que aqui porque aqui no Brasil eu trabalhava mais de sexta a domingo mas pegava final de semana e lá não como eu tinha ido já com a intenção de fazer dinheiro vou ganhar pra poder voltar bem então eu eu sempre fui tipo eu tô indo pra fazer isso então eu vou fazer isso direitinho é assim que tem que fazer então tá vamos fazer assim e tal tudo certo entendeu como é que era a tua carga de trabalho quantas pessoas se atendia por dia e você começava de que horas até que horas ou não tinha um horário fixo segunda-feira a gente podia tirar uma folga na semana que preferencialmente era no domingo porque tinha menos movimento por segunda-feira seria de começar a semana de trabalho então domingo e segunda eram os dias que o trabalho terminava mais cedo terminava meia-noite porque enfim não tinha muito movimento começava às três das três às meia-noite domingo e segunda de terça à quinta era de três até umas duas da manhã e na sexta no sábado que tinha mais movimento era das três às quatro mas assim não era tipo direto-direto mas assim por dia digamos assim dia de movimento tinha uns sete um dia bem movimentado e nos dias de menos movimento tinha tipo três quatro assim então cada cliente durava quanto tempo o mínimo de tempo era 40 minutos e o máximo era conforme o cara queria mas assim a tabela de preço que tinha no site era 40 uma hora e uma hora e meia mas se ele quisesse ficar além disso sem problema e por não ser tipo assim um atrás do outro a gente sempre tinha tempo de durante o dia descansar até sair assim ah eu vou ali avisava pra ele tipo ah eu vou ali comprar umas coisas pra comer tá bom ele tá bom sem problema ou as vezes a gente acordava um pouco mais cedo tipo cedo cedo quando abriam as lojas e tal a gente a gente tá indo comprar umas roupas a gente tá indo sair pra comer em algum lugar tá bom tá bom pode ir lá só volta com hora pra você se arrumar e começar a trabalhar beleza a gente saía ia ao shopping e tal se precisasse a gente sempre levava em algum lugar levava a gente pra jantar pra poder almoçar e tal era assim tranquilo a gente morava tipo numa república cada uma tinha um apartamento ou era um apartamento com vários meninas ele também morava ali perto era um prédio logo que eu cheguei eu fiquei no apartamento do térreo então era um apartamento só pra mim tipo com sala quarto, cozinha banheiro, televisão wi-fi lavanderia máquina de lavar completo no segundo andar ele tinha mais dois apartamentos que tinha mais duas meninas que uma delas inclusive chegou já enfim aquela amiga que a gente chegou a conversar aí era assim entendeu é é aquela amiga que me adora né tem uma menina gente que ela me adora ela fica perda a vida quando eu falo eu não falo o nome dela obviamente a gente não vai falar o nome dela mas ela já está no Brasil né então ela me odeia me odeia por todas as fontes ela falava comigo não o sonho nos olhos quando ela falava comigo era mozinho né mas por trás né que eu sei das coisas que outras pessoas já me falaram que eu fiquei assim gente chocada a menina duas caras mas assim a convivência que eu tive com ela é uma pessoa tranquila a gente se divertiu bastante lá e tal hoje em dia a gente não é tão próxima quanto o tempo que a gente estava lá mas enfim então era assim entendeu cada uma tinha um apartamento e ficava assim no mesmo prédio e ele morava próximo pode falar quantas meninas chegaram a ter no prédio e se você mantinha contato com todas as meninas e quais eram essas nacionalidades dessas meninas quando eu fui a primeira vez só tinha eu essa amiga e amiga dela só que a amiga dela teve que voltar pro Brasil por motivos familiares motivos pessoais aí ficamos só nas duas só que quando eu cheguei lá ele ele era uma pessoa legal só que aquele típico típico macho que não gosta de não gosta que as meninas tenham amizades entendeu então logo que eu cheguei lá ele falou assim eu falei ah as outras meninas ele ah tipo tão lá em cima só que eu e um menino tipo cagaram pra você entendeu e ele falou isso mesmo de mim pra outras meninas pra essas outras duas meninas que eu tipo não queria conhecer elas e tal então a gente tinha na cabeça tipo assim ah ela é escrota ela não quis nem falar comigo poxa ela é brasileira também nossa que hum aí isso só acabou quando essa amiga dela voltou pro Brasil e um dia por acaso a gente se encontrou na rua e ela falou assim eu virei tipo não é comum de encontrar tipo outra brasileira e tal logo no mesmo lugar ah você é a fulana ela falou assim sou aí eu hum ele chegou a falar pra mim que você não gosta de mim e tal o que que eu te fiz qual que é o seu problema comigo ela falou assim cara foi exatamente isso que ele falou de você pra mim aí tipo acendeu aquela luzinha de tipo e a partir daí depois as outras meninas que foram chegando a gente já foi logo tipo já ia em cima pra poder oi tudo bem e tal se apresentar e tal mas quando eu saí de lá tinha chegado só uma amiga minha que eu chamei porque ela também já trabalhou com isso aqui no Brasil e oportunidade de ganhar mais né vamos ajudar as amigas então ela foi pra lá chegando lá e tal como eu já conheci apresentei e tal e voltei pro Brasil logo depois porque o meu visto de três meses já tinha tipo tava pra acabar e tal e eu tava com a intenção de voltar pra lá tanto que eu voltei e lá todas as meninas que ficaram nesse prédio foram só brasileiras agora já estavam com essa proximidade entendeu depois que eu e essa amiga descobrimos as intenções mirabolantes dele deixar as meninas serem amigas ela passou a tipo se apresentar pras meninas e tal ah fulana tá tudo bem assim assim ajudar tipo a se ambientalizar no lugar tipo lugar novo pô vamos ser solidária com as meninas que tão chegando principalmente acho que nunca trabalharam com esse tipo de coisa e tal a nossa amiga eu tenho várias histórias dela de pessoas que alegam que ela chamava as meninas ajudava no aliciamento de meninas isso era uma coisa obrigada você também era forçada ou você ganhava uma comissão sobre isso como é que era esse recrutamento assim ele sempre pedia pra gente tipo me ajuda a achar alguma menina pra poder vir pra cá pra trabalhar também assim no meu caso por ele já saber que eu já fazia isso aqui antes ele perguntava sempre tipo desde que eu cheguei lá ele perguntava ah você tem alguma amiga que trabalha também e quer vir pra cá e tal eu tenho tenho então o meu contato pra ajudar ele a chamar as meninas era só com meninas que eu conhecia e que já faziam isso aqui no Brasil só que ele continuava mandando tipo procurando meninas no MIF e tal então ela ajudava tipo ah tem que falar com a menina tipo eu falo e tal mas quem procurava sempre as meninas no MIF e tal era ele ele tipo quando a menina pedia algum contato ah tem alguém aí que eu possa conversar e tal ele mandava entendeu ah conversa aqui com fulano e tal era assim porque pelo nosso tempo lá ser limitado quando a gente tava pra ir embora antes da gente ir embora na verdade ele queria que alguém já chegasse pra tipo não ficar um lugar faltando entendeu não ficar com menos menina pra ter menos movimento pra ele entendeu e questão de comissão assim eu vou falar o meu caso porque eu não sei dela né mas eu recebi sim dessa amiga que eu levei pra lá depois que ela chegou ele me pagou uma comissão enfim só que eu também falei pra ela poxa se você trouxer alguém ele paga uma comissão pra você por você estar trazendo uma amiga junto e tal então já sabia assim assim da minha parte ela já sabia que eu tinha recebido comissão por ter chamado ela e ele era uma pessoa especializada pelo que eu entendi em brasileira já não tinha outra nacionalidade com ele naquele prédio ou ele tinha outros lugares outros pontos também tinha um outro prédio que era de coreana e antes se eu não me engano ele tinha uma menina que era mexicana da época da da Lili mas depois disso desde que eu tava lá até o ele ser preso era só brasileira mesmo nesse prédio tinha muita briga entre vocês muita treta ou era um ambiente que todo mundo se ajudava então a treta que teve não foi nem treta foi tipo no máximo umas piadinhas no máximo tipo virava pra ele falava pra ele alguma coisa foi logo esse começo que eu cheguei lá que tava essa amiga e amiga dela e ele tinha inventado isso pra gente não ter proximidade entendeu mas depois que resolveu isso tudo tranquilo tanto que depois que a amiga dela foi embora e a gente se aproximou a gente vivia tipo uma no apartamento da outra e tal quando terminava o expediente a gente saia fazia a compra juntas saia pra almoçar juntas e tal e depois que eu fui embora assim as meninas tinham esse essa minha amiga que ficou lá como ela já trabalhava e as meninas que foram pra lá depois não tinham experiência nessa área ela tipo por ela ser um pouco mais velha que essas meninas que foram também ela ficou tipo poxa a menina tá com dor tipo vou ajudar ela ou tipo dividir trabalho ou qualquer coisa que a menina sente um certo desconforto ela se solicitava em ajudar entendeu justamente por não ter essa experiência e também essa nossa amiga não tinha experiência nisso antes também e como eu já tinha às vezes ela ah eu perguntava algumas coisas e tal eu também tentava ajudar porque ela ficou muito tempo doente lá com bastante dor e tal porque eu acho que foi falta de costume e acontece então eu me preocupava também e tal mas depois ela relata na verdade não é que ela relata mas que eu vi os prints e que outras pessoas próximas a ela falam que ela foi ela acusa ele de ter sido forçada a ter contato íntimo com ele que ele chegava a colocar às vezes um tampão nela para manter ainda para que ela pudesse trabalhar né quando ela estivesse no período dela isso aconteceu também com você? continua no próximo episódio tchau 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 tchau